Com quem ficou melhor na música Coração de Isca Vem entender gente, gira a vinheta Aô, trem bonito, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, estreia no quadro novo aqui, então já vai deixando aí no like Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Eu vejo que muita gente assiste, mas pouca pessoa dá o like Então já dá o like no começo aí pra você não esquecer E também se inscreve no nosso canal que a gente quer bater aí quantos mil inscritos, 800? 30 mil inscritos 30 mil inscritos, dá esse presente pra gente e segue a gente no Instagram Bom turma, o quadro novo aqui pra vocês com quem ficou o Melhor A gente vê muitas músicas sendo regravadas por diversos artistas E sempre tem aqueles comentários Ah, ficou melhor com o Artista X, Artista Y Exatamente, esse novo quadro, né, serve pra gente analisar cada versão Então, já vai comentando aí abaixo uma próxima música que a gente pode analisar Bom turma, a música de hoje é o grande sucesso da dupla Diego e Raim A música Coração de Isca Música lançada em agosto de 2018 com mais de 25 milhões de visualizações Essa música é o grande sucesso da jovem dupla Diego e Raim Ó, a gente ainda tá decidindo se vai chamar Diego e Raim ou Diego e Raim Se você já souber, né, a diferença, vocês colocam aqui nos comentários Eles tem um diferencial que são grandes compositores muito conhecidos aí no meio sertanejo Porque eles tem muitos hits da caneta deles, né Exatamente, eles já lançaram diversas músicas Desde Ciumeira, da Marília Mendonça Música Música Sorte que cê beija bem, da Mayari Maraíza PCC, que foi um grande sucesso lá com o Antônio Gabriel Medin Roça Homem de Família, do Gustavo Lima Então, uma das grandes características da dupla é que eles são excelentes compositores E outro grande destaque da dupla que a gente consegue diferenciar perante outras duplas É o segunda voz, é o Diego Ele não faz apenas a segunda voz A gente vê na maioria das músicas interpretadas por Diego e Raim O Diego chegando ali na terça Não é aquela terça que enche o saco na música Ela fica perfeita, é uma terça suave A gente retirou um vídeo do canal do Marcão Blognejo, nosso parceiro Reparem gente, a técnica vocal que essa dupla tem Eles conseguem se complementar muito bem Música Bom, então vamos lá A música foi recravada por nada mais nada menos que Matheus Cauã É um grande expoente do cenário atual do Sertanão de Universitário E da potência que é Bruno Marrone É, são duas duplas muito diferentes, com propostas diferentes Mas conseguiram ver na música Coração de Isca A chance de um novo hit, a chance de conquistar o público Porque realmente é uma música muito boa Então com a dupla Diego e Raim Além de eles serem uns compositores da música Coração de Isca Nada mais nada menos que os próprios autores da obra Saber da melhor forma como interpretar a música Então a gente sente uma verdade muito forte quando eles vão cantar E além da música ser muito interpretativa Eles conseguem deixar um toque bem suave da gente escutar Tanto é que essa música foi lançada em agosto de 2018 E até hoje essa música não enjoou, pelo menos nos meus ouvidos A harmonia da música na versão de Diego e Raim É o diferencial, é o que faz a música ficar seguindo os anos E o pessoal não enjoa de jeito nenhum da música E aí vem a dupla Matheus e Cauã E grava em 2020, no seu último DVD A música Coração de Isca Pessoal, Matheus e Cauã postaram num beat um pouco mais acelerado Que a versão original de Diego e Raim Isso é um ponto importante da gente citar aqui Porque diferencia muito uma versão da outra Por ser mais acelerada e a música ter muita letra Dá uma sensação de que o negócio dá uma atropelada ali na hora de cantar E a música perde um pouco a expressão Porque como ela não é cantada da maneira, do jeito certo Assim, palavra por palavra Sentir a expressão de cada palavra Ela fica um pouco mais superficial, na nossa opinião E é claro que Matheus e Cauã segue a pegada do pop Porém essa música, ela não é pop, né? Podemos dizer que é um sertanejo mesmo Que precisa de uma interpretação muito forte Principalmente no refrão E ali no Matheus e Cauã a gente vê um bem linear, né? A gente não é técnico vocal A gente tá dando a nossa opinião aqui de fã Quem vem Bruno e Marrone no seu último DVD Se não me engano foi semana passada Eles acabaram lançando o EP Um Beijo, né? Que tem a música Coração de Isca E o Bruno, se não for a principal Está entre as principais vozes As principais potências musicais no Brasil Em relação à interpretação de qualquer gênero O Bruno tá ali no top 1, top 2 É inigualável a voz do Bruno Esse lançamento, né? Quando o pessoal ficou sabendo que ia lançar essa música Quem já conhecia a música Criou muita expectativa Porque Bruno e Marrone Dão um show de interpretação De potência vocal E a gente sentiu da dupla realmente Essa intenção de entregar pro público O que eles estavam esperando Que era aquela pancada de interpretação, né? Vocês querem potência? Toma potência Então a gente vê no refrão O Bruno com aquela característica impressionante De potência, de porrada, de rasgada Tanto é que ficou tão porrada Uma interpretação tão alta, tão forte Faltou um fôlego, na nossa opinião Ali no refrão Ficou tão, vou falar gritado Ficou tão interpretado, tão potente Com o Bruno Que faltou um pouquinho de pausa Um pouquinho de leveza Que a gente encontra na música Interpretada pelo Diego e Raí É, eu estava brincando aqui comigo É que o Matheus e Cauã Ficou superficial O Diego e Raí ficou elevado Mas o Bruno e Marrone Aprofundou no sentimento ali Eles foram assim o negócio Ficou, enfim A gente achou legal a proposta do Bruno e Marrone Porém ali no refrão A gente sentiu que não é uma música Que dá pra você escutar no repeat Sabe? Você escuta uma vez e tá ok Porque realmente ficou muito Ficou muito rasgado Muito forte Então ela é uma música de momento Ela não ficou coringa, né? Exatamente E aí turma O que vocês acharam sobre essa música? Na nossa opinião Diego e Raí Vence essa batalha Entre Matheus e Cauã E Bruno e Marrone Não existe batalha na música É a batalha que a gente está fazendo aqui De quem é o melhor A melhor na nossa opinião Soca aí abaixo qual é a sua opinião Entre as três Qual é a melhor interpretação Em qual versão ficou a melhor Ah Tanto no Diego e Raí Matheus e Cauã E Bruno e Marrone E outra coisa Em qual versão você conheceu a música Correação Disca? Se foi com o Diego e Raí logo Se já foi com o Matheus e Cauã Ou se foi agora com o Bruno e Marrone Comenta aí abaixo Deixa o dedo com um like Se inscreve no canal E tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho Tchau, tchau!